Olha, o bom dia de hoje como tá, gente? Subi aqui bem cedo pra varrer. Olha aí. Uma menina. Ei! Um meninão. Olha que coisa mais linda. Olha que vista mais satisfatória. Bom dia. Bom dia. Vocês comem próximo do outro, não? Não? Ô! Grandão. Deixa ela comer. Ei, é uma menina. É uma menina Que lindinho. Ah! Bom dia. Sete e meia da manhã. Hora do café, né? Tá certinho. Olha, gente. Até sentou, deitou. Quer mais, bem? Aqui não tem migério, não, bem. Pode papar, viu? Pode papar. Olha que lindeza, gente. Come aí tudinho. Tudinho. E aí